O problema de falta de água tem se tornado cada vez mais constante aqui em Lauro de Freitas. Isso se dá também por conta da poluição dos principais rios da cidade. Para falar mais sobre o assunto, hoje a gente recebe aqui no estúdio a visita de Miguel Polino, que é pesquisador da área de recursos hídricos há bastante tempo já aqui na cidade. Seja bem-vindo, LFTV. Conta pra gente então um pouco mais sobre esse problema que tem aumentado aqui na cidade. Bom, vou começar dizendo muito obrigado a LFTV, obrigado Mila por me ter recebido, pela confiança. E, bom, de fato, sim, eu pesquiso água bruta desde 92. Eu sou membro do Comitê de Vazia do Reconcavo Norte, que ele vai desde Salvador, passando por 46 municípios, até o Anhambupe. E existe uma diferença muito grande entre a extensão da vazia com respeito à poluição, com respeito à falta de água, com respeito a muita água para poucos, e falta de água para uma classe menos favorecida. Além disso, o senhor estuda também a utilização da água bruta, né, para a agricultura familiar e outros fins também, né? É. O meu estudo, o meu trabalho, ele transita na área de pequeno trabalhador rural. Às vezes, o trabalhador rural é aquele que corta cana, é aquele que faz cerca, é aquele, ou seja, pequeno trabalhador rural. Por que que eu chamo, muitas vezes, de que a vacia do Reconcavo Norte, Anhambupe, ela tem características duplas? Por esse mesmo fato, do auge econômico que nós vivemos, o cliente de abastecimento de água já está escolhido, é a indústria, ou seja, hoteleira, seja madeireira, seja pedreira, seja o polo petroquímico, seja qual for. E esses rios, os dez rios que cortam a vacia, eles estão à merced de chuvas espásicas, eles têm suas áreas de recarga em zonas que não chove tanto, e o pequeno agricultor familiar, o pequeno trabalhador familiar, ele não pode se beneficiar de poços profundos para tirar água de poço, ele tem que se beneficiar de água superficial, que seriam os rios, as lagoas e tal. É óbvio o porquê? A indústria tem dinheiro para poder pagar um poço de 500 metros. E aí acaba gerando essa desigualdade também. Acaba gerando um conflito que se transmite em violência no campo. Isso acontece normalmente nos lugares que a gestão da água tem seu interesse em cima da política. E aqui em Lauro de Freitas também? A política é uma questão que está aí latente e que a gente não pode evitar isso. Nós somos sociedade civil e temos que estar atentos à defesa do que seria o meio ambiente e a água é uma prerrogativa do meio ambiente. Bom, recado dado, muito obrigada pela visita e pela instrução também, né? E você que está em casa já entendeu o recado, né? Munícipe também tem que se interessar pelo assunto e preservar o meio ambiente. Preservação do meio ambiente não se dá só para os políticos, mas também cada um deve fazer a sua parte. Munícipe também tem que se interessar pelo assunto e preservar o meio ambiente não se dá para os políticos.